É piseiro e muita poeira, festa no interior Hoje tem disputa de forró, o sol rachando no calor Mas tá valendo uma nota, uma grade de cerveja E com um forrózinho desse amigo não tem pareia Felipe prepara os dedos, faz aquela sanfoninha Guitarrinha instalando, os médios da carretinha Agora aperta o pé e solta aquela versão Faz o piseiro com vinheta, aumento Sweet dreams I'm made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for some things Ela que ela quer aceitar Só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta, a cara, quando ela vê a chota Ela quer me dar só porque eu sou traficante Brota no serrão no meio do baile, faz Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaço vai balançar Vamos lá pro canto e o balaço vai balançar E ela vai aceitar E ela vai aceitar Vai aceitar